Atualmente eu tenho um e-commerce de moda feminina, eu era uma executiva de uma multinacional, e por muito tempo eu adiei a maternidade, mas eu morava em Fortaleza na época, já tinha a perspectiva de retorno para Belo Horizonte, porque eu sou de Belo Horizonte, minha família toda daqui, mas o que aconteceu é que quando eu estava para retornar da minha licença maternidade, eles me disseram que eu teria que voltar para Fortaleza, não tinha ninguém que pudesse olhar minha filha para mim, então eu acabei tendo que sair da empresa. Eu me recordei de um antigo sonho que era de trabalhar com moda, de trabalhar com autoestima das mulheres, de levar um pouco de alegria, de autoestima, de beleza para essas mulheres através das minhas roupas. E aproveitando o momento da pandemia, eu abri uma loja virtual, eu acho que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, ele não é um sacrifício, a gente faz aquilo por amor, o resultado é fantástico, você tem um retorno satisfatório, e não desistir. Foi uma troca de experiências muito agradável, pessoas de diversos setores, podendo compartilhar seu dia a dia, seus desafios, suas dores. Posso dizer que me deu um gás para poder continuar e não desistir, porque vontade a gente tem de desistir sempre. Eu acho que quem se mantém, quem consegue chegar lá na frente, se reinventar, é que consegue vencer. Foi realmente, é como eu falei, foi inspirador o Sebrae Delos. O Sebrae Delos O Sebrae Delos